Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata Me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, até o som vai ar Gata, me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o som Que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, até o som vai ar Gata, me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata, me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, até o som vai ar Gata, me liga mais tarde, tem balada, tem Gustavo Lima e você Gançar, pular, que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você A galera canta assim ó Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtição que hoje vai rolar Gata me liga mais tarde tem balada Quero curtir com você pra madrugada Dançar, colar até o sol ganhar Gata me liga mais tarde tem balada Quero curtir com você pra madrugada Dançar, colar Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Dançar, colar até o sol ganhar Dançar, colar até o sol ganhar Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro, na mão arriba Cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, na descanse agora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Quem pode tomar a força do mar que se mete por tua pena Lo caliente do sol que se te mete e não te deixa quieta, nena Quem pode parar eso que al bailar te controla tu cadera E ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en fiel Danza Kuduro, na mão arriba Cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro Kuduro, na descanse agora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Para saquear la locura Danza Kuduro Dime pa' llegar parado Quero perder Kuduro Balança Kuduro Balança Kuduro Danza Kuduro No descanse agora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro 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 O que diz dê-te diz bucê, ele diz assar na merda O que diz amor diz gosses, diz toujours e diz divorces O que diz proche diz deuil, car os problemas não vêm só O que diz crise diz monde, diz famine diz tiers-monde O que diz fatigue diz réveil, encore sur de la veille Alors on sort pour oublier todos os problemas Alors on danse 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 Et là tu dis que c'est fini, car pire que ça Ce serait la mort, quand tu crois enfin que tu t'en sors Alors on danse 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 Et bien y'en a un cop 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 Já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom Menina, fica à vontade, entre e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero que eu te concedo na madrugada Dança, pular, até o sol raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero que eu te concedo na madrugada Dança, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar Curtir chão, que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero que eu te concedo na madrugada Dança, pular, até o sol raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero que eu te concedo na madrugada Dança, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Chora, gata, me liga mais tarde, tem balada Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero que eu te concedo na madrugada Dança, pular, até o sol raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Vem Gustavo Lima e você Até de madrugada Dança, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você A galera canta assim, ó Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtir chão, que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero que eu te concedo na madrugada Dança, pular, até o sol raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero que eu te concedo na madrugada Dança, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata, me liga mais tarde, tem balada La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Dança, pular, no te canses ahora Que tu solo empiezas, mueve la cabeza Dança, pular, la mano arriba Sintura sola, da media vuelta Dança, pular, no te canses ahora Que tu solo empiezas, mueve la cabeza Dança, pular, duro Quien puede tomar la fuerza del mar Que se mete por tu pena Lo caliente del sol que se te metió Y no te deja quieta, nena Quien puede parar eso Que al bailarte controla tu cadera Y ese fuego que quema por dentro y lento Te convierte en tierra Bando, la mano arriba Cintura sola, da media vuelta Y salte duro No te quite ahora Que tu solo empiezas, mueve la cabeza Dança, pular, duro Balanza, que é uma locura Morena, rei a meu lado Ninguém va a ficar parado Quiero perder Deixe duro Balanza, que é uma locura Morena, rei a meu lado Ninguém va a ficar parado Oi, oi, oi Oi, oi, oi É pra quebrar Cultura, vamos dançar Cultura Oi, 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 oi Oi, oi, oi Seja morena, o loira Ven para dançar Cultura Oi, oi, oi La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Dança, cuntura No te canses ahora Que tu solo empiezas, mueve la cabeza Dança, cuntura La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Dança, cuntura No te canses ahora Que tu solo empiezas, mueve la cabeza Dança, cuntura Hey, oi Hey, alex Hey, alex Hello, a papato Tá cuntura Hey, alex Hello, a papato DÎ Então, então, então 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 E aí Então 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 E aí E aí E aí E aí E aí . . . . . Engin e transferi de Kosompaçada E transferi de patlama esse jogo Cengiz hakkında görüşe de bence son zamanlarda çok kötü oynamaya başladı Neler söylemek istersin Cengiz işe başlamış kardeşimiz kendisi parayı bulmuş futbolu bırakma niyetinde kurtarmaya çalışıyoruz Cengiz bu yorumlar hakkında sen ne söylemek istersin yaptıkları yorumlar hakkında bu yorumlar hakkında arkadaşlarıma katılmayacağım çünkü onlar olmadan bir tane bile maç alamaz 10.45'te sağdan gaziden çıkıyoruz buraya arkadaşları yetiştiriyorum ben olmadan hiçbir şey onlar tamam mı hadi eyvallah